Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o doutor Eduardo Perlinho, sou diretor clínico aqui do Oralhão de Implantes de Porto Alegre. A gente já se conhece, já conversamos várias vezes. Estou sempre passando algumas dicas para vocês a respeito do que vocês podem estar melhorando a saúde vocal. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o nosso carro-chefe, que são os implantes tempários. Então para todo mundo que quer realizar aquele sonho de transformar o sorriso, de ter aí os implantes que sempre sonhou, se livrar daquela prótese móvel que fica machucando, que incomoda, que não passa aquela segurança. Principalmente agora no final do ano que vem as festas, o pessoal está tirando a máscara, então aí tem muito almoço, jantar de família, eventos, casamentos, formaturas, tudo isso. Vai ter muita foto, muito sorriso, muita alegria e para você passar por esses momentos aí com total confiança, sem aquele medo da prótese sair voando, de incomodar, de machucar na hora da mastigação, dar aquele sorriso 100% mesmo, a gente teria solução para você, que são os implantes dentários. Então a gente trabalha com a melhor opção de tecnologia para te oferecer um tratamento com qualidade e segurança e que lá no final você consiga aproveitar não esses momentos, mas todos os dias aí da sua vida toda, porque os implantes realmente eles são feitos para ter toda essa durabilidade, não tem nenhum inconveniente a gente aí durante o percurso da caminhada da nossa vida. Então eu acredito que nós conversando, fazendo uma avaliação, entendendo um pouquinho da sua realidade, eu posso te ajudar a transformar o seu sorriso, a transformar esse sonho em realidade. Então vem aqui conhecer a gente, vai ter os dentes fixos, vai ter o sorriso que você sempre almejou. Eu sou o Dr. Eduardo Perim e vou ficar aqui te aguardando na Avenida Prima Brasil Milano, número 358, temos estacionamento próprio e tudo o que você vai necessitar para fazer o seu tratamento da melhor maneira possível. Então deixa de adiar esse tratamento, vem nos conhecer, vem realizar esse tratamento que a sua vida vai melhorar, com certeza a sua confiança vai estar lá em cima. Vou ficar no teu aguarda, um grande abraço e fiquem com Deus!